Carioca Feliz O meu amigo lucutou Deixa eu falar no aí Deixa eu falar pro meu amor Pra ela voltar pra mim que eu me arrependi O meu amigo lucutou Deixa eu falar no aí Deixa eu falar pro meu amor Pra ela voltar pra mim que eu me arrependi O meu amigo lucutou Deixa eu falar no ar Deixa eu falar pro meu amor Pra ela voltar pra mim que eu me arrependi Meu amigo lutou Deixa eu falar no ar Deixa eu falar pro meu amor Pra ela voltar pra mim que eu me arrependi Por causa dessa mulher Baguncei a minha vida E por causa dessa mulher Estou num beco sem saída Hoje eu vivo pagando, bebendo de bar em bar Tento matar a saudade pra ela não me matar O meu amigo lutou Deixa eu falar no ar Deixa eu falar pro meu amor Pra ela voltar pra mim que eu me arrependi O meu amigo lutou Deixa eu falar no ar Deixa eu falar pro meu amor Pra ela voltar pra mim que eu me arrependi Ja, ja, ja Alô Tony! dos teclados, aqui quem fala é o cantor é o Neres, parabenizando aí você pelo seu trabalho, viu? Se segue de frente e manda pala, pisego pra galera, porque é noite, vamos juntos. Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola O problema não é com você O problema é a sua mulher Ela vive atrás de mim E eu tento fugir dela E ela não sai do meu pé Ela levou o chifre do grande E agora ela é corna E tem que se conformar Porque ela vai levar Outra gaia pra ficar no seu lugar Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola O problema não é com você O problema é a sua mulher Ela vive atrás de mim E eu tento fugir dela E ela não sai do meu pé Ela levou o chifre do grande E agora ela é corna E tem que se conformar Porque ela vai levar Outra gaia pra ficar no seu lugar Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola Ele mexe, requebra e rebola Esse cara é boiola, esse cara é boiola E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no